Bem-vindos ao canal! Take it! Vamos ao checklist? Já tomou bolo? Já escoveu os dentes? Já colocou um jama? Pronto? Então vamos lá! O título do nosso devocional de hoje é Rostos Alegres Davi gosta de brincar ao ar livre Ele se diverte muito no inverno Davi fez um boneco de neve enorme Com um grande sorriso no rosto Você está com um grande sorriso hoje? Um sorriso por fora significa que você está feliz por dentro Deus nos dá muitas razões para sermos felizes Ele nos ama, cuida de nós e é o nosso amigo Deus pode nos ajudar a ser felizes por dentro e por fora Repitam comigo o versículo de hoje Um coração feliz Faz o rosto parecer alegre Provérbios 15 e 13 Agora, vamos orar? Deus me ajude a ser feliz em tudo Hoje Enquanto brinco E estudo Agora você está pronto para dormir Boa noite, crianças Até amanhã O link dos três últimos vídeos está na descrição Confira Obrigada por assistir Se inscreva e deixe seu like E aí E aí Obrigado.